Olá princesas, hoje eu vim gravar um vídeo pra falar pra vocês sobre cabelo Eu comprei esse óleo de coco aqui e eu vi que ele é super bom pro cabelo, pra poder alisar É um alisamento natural e ele ajuda a hidratar, só que ele alisa muito assim, é passo de tartaruga É bem lentamente, você tem que passar uma vez na semana, você tem que ter paciência Não é igual progressivo, você passa e já alisa Ele é um tratamento, mas ele é bem demorado, você tem que passar uma vez na semana E tem que insistir nele, aí quando você estiver passando lá por um ano, aí você vai começar a ver resultado nele E ele é super bom porque ele ajuda a hidratar também o cabelo Eu comprei esse óleo de coco, compra extra virgem, tem que ser extra virgem, tem que ser orgânico Tem que ser preenchado frio pra poder ajudar no cabelo Então ele é assim ó, ele vem desse jeito Agora ele está bem, não está no estado líquido, ele está mais grossinho, até gruda tudo no pote Porque eu deixo ele na geladeira, aí ele fica assim Aí se eu deixar fora da geladeira, ele fica assim ó Está bem transparente, só vai dar pra nem pra ver, assim ó Aí o que eu faço? Eu passo toda segunda-feira, eu passo meu cabelo, eu deixo 24 horas Eu vou passar agora, agora são quase meio dia Então aí amanhã no meio dia eu vou tirar ele O que eu faço? Eu passo mecha por mecha, eu vou gravar o processo pra vocês Eu pego duas colheres dele e coloco num jarrinho e esquento ele em banho-maria Pra ele poder ficar nesse aspecto líquido, que está aqui agora Aí eu passo, eu esquento em banho-maria, deixo Aí quando estiver já no líquido, eu pego e passo em todo o cabelo Depois que eu passar em todo o cabelo, eu faço um coque e deixo até no outro dia Então eu vou separar meu cabelo no meio aqui E vou mostrar pra vocês como que eu faço Eu pego, eu vou colocando a mão assim ó Eu faço assim e vou passando no cabelo, ó Peguei aqui E passo no meu cabelo Ele fica parecendo que depois que passa no cabelo todo Parece até que tá molhado Então eu vou passando mecha por mecha, assim ó Aí eu vou separando o que eu já passei Mecha por mecha Aí eu pego Aí eu pego Vou passando Você faz isso em todo o cabelo, não mecha por mecha Então eu vou passar e depois eu passei em todo o cabelo Ó Tá vendo? Não sei se dá pra vocês perceberem que ele tá meio úmido Olha Aí sobrou um pouco aqui Aí eu pego e despejo Na minha cabeça Cai um pouco aqui Aí eu passo até o cabelo aqui pra você pensar Passo assim Passo Que é bem Eu vou deixar o Eu comprei num site Esse óleo de coco Dizem que tem pra comprar em lojas que vendem suplementos Mas eu nunca vi Então se você quiser procurar em lojas de suplementos Que vendem suplementos Porque é uma coisa natural Então se você quiser procurar Vocês veem se tem Mas eu vou deixar o link do site que eu comprei aqui embaixo Pra vocês comprar também se vocês quiserem Então fica assim o dia todo Eu faço o coque E fica assim até amanhã no meio dia E meio dia eu tiro Deixo 24 horas Acho que não é bom você deixar mais que isso 24 horas é o tempo limite Pra você deixar o produto com o cabelo Depois tirar Lavar bem ele Então é isso Espero que vocês tenham gostado dessa dica O cabelo fica Com o tempo o cabelo vai alisando Vai hidratando Então eu espero que muito vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo Se inscreva no meu canal Se você ainda não é inscrita Meu snap Me siga lá É blog da Larissa Meu instagram é Arroba blog da Larissa P Então é isso Um mega beijo E até o próximo vídeo Tchau